Olá, é hora de começar mais uma edição do AgroRecord. A gente chega agora com tudo o que acontece no campo para você ficar bem informado. A gente já começa falando de tecnologia aqui no AgroRecord. A tecnologia tem aumentado cada vez mais a produtividade no campo. Em Goianésia, uma usina de cana-de-açúcar coordena tudo por uma central conectada à internet. Isso mesmo, as informações são atualizadas em tempo real pelo celular dos funcionários. Nessa empresa que a gente está, são colhidas mais de 15 mil toneladas de cana em 24 horas. Dentro dessas máquinas está cheio de tecnologia. Mas não são só nas máquinas colhedoras e tratores que têm tecnologia, não. Tem sensores, drones, tudo isso para coletar informações de gasto de combustível, de perca de produto aqui na lavoura. E será que as operadoras estão preparadas para acompanhar toda essa tecnologia que veio para cá? E foi para tirar essa nossa dúvida que a gente veio aqui para dentro do escritório dessa grande empresa para falar com o Eder Fantini, que é gerente de TI aqui, para a gente entender. Se essas empresas que existem hoje no mercado, Eder, que estão disponíveis para quem está produzindo, para os agricultores, elas estão acompanhando a tecnologia que está embarcada lá no campo? Sim, a agricultura hoje é completamente inteligente. Você tem uma série de produtos e soluções no mercado disponíveis para melhoria de produtividade. Então, a gente costuma dizer que a agricultura é inteligente, porém, o que estava faltando era a conectividade no campo. Então, a operadora, esse trabalho, esse projeto que foi feito aqui, ele vem trazer essa conectividade no campo, maior qualidade de comunicações para os funcionários e a possibilidade de se conectar às máquinas e tudo mais dentro da internet das coisas. Só para você ter uma ideia da grandeza aqui do trabalho deles, toda essa área aqui é onde eles trabalham. Estão aqui as duas usinas, né? Isso. E aqui a área também de cana, ou está plantando, ou está colhendo. Qual é o tamanho dessa área, Eder? Aqui a gente tem em torno de 60 mil hectares de cana. Aí, antes, todas as informações daqui, onde o pessoal está trabalhando, onde esse produto está lá sendo colhido e trazido para cá, tudo isso era no papel? Isso. Muita coisa manual, muito papel. Aí, de 2012 para cá, a nossa equipe de TI começou a automatizar e melhorar alguns controles, fazer informes através de celulares. Então, agora a gente já está fazendo informes através de smartphones, então o pessoal no campo já usa o aplicativo que o nosso time desenvolveu aqui internamente. E esse aplicativo faz a comunicação do campo com o escritório e online a gente tem essas informações de modo que as pessoas podem tomar decisões e acompanhar isso de uma forma na hora que elas acontecem. Vamos falar então de tecnologia. Quando é que você ouviu a real necessidade, assim, um ponto mais crítico de criar um projeto desses mais exclusivo para a empresa, mais adequado para essa empresa? Tudo que a gente vê, que a gente lê e que a gente acompanha no mundo, a tecnologia está muito atuante. As empresas de tecnologia, as empresas que começam nessas startups tecnológicas estão fazendo muito sucesso. E por quê? Porque elas apresentam soluções criativas, inovadoras, que você reduz custo de produção, melhora a sua eficiência, aumenta a produtividade. Então, as empresas têm que estar muito atentas às novas tecnologias. E a gente procurou trazer para o campo essa tecnologia, fazendo uma parceria com a operadora de telefonia, onde a gente pudesse disponibilizar rede 4G, para que os equipamentos, os aparelhos pudessem ter acesso online. E aí a gente ter uma resposta mais rápida para tudo aquilo que a gente pode implementar no campo. E assim a gente tem ganhos de produtividade. É o uso de drones, de vante, computadores de borde, das máquinas, automação. Então, a gente vê as vantagens. E nós temos que estar atentos. Eu acho que é muito importante para as empresas terem essa observação. Éder, acaba que com toda essa abrangência, que é essa empresa que vocês fizeram, essa parceria para ajudar vocês aqui, outras pessoas em volta, acho que até a cidade mesmo, é beneficiada com esse sinal, né? Exatamente. Nós pedimos à operadora que fizesse a cobertura 4G na cidade de Goianese, porque até então eles não tinham 4G, rodava apenas, funcionava apenas com 2G. E eles atenderam o nosso pedido, fizeram uma boa cobertura ampla ali, 4G, na cidade de Goianese. Então, praticamente hoje, a cidade e essa região toda aqui está com cobertura 4G. E isso foi muito bom. É a tecnologia fazendo mais pelo campo, né? Bora falar agora do nosso mercado. Vamos primeiro no preço do feijão. Nossa cotação aqui, o preço médio semanal. A saca de 60 quilos em Formosa, sendo comercializado em 145 reais, em Cristalina, 140 reais. A variação dessa semana é negativa, em 7,60%. Hora de saber também o preço do boi gordo, arroba à vista. Preço médio semanal em Formosa, 144 reais. Cachoeira alta, 140 reais e 50 centavos. A variação dessa semana, ela é positiva, em 0,62%. Gente, a pamonha que a gente gosta tanto está mais cara. Pois é, a inflação chegou com tudo nas pamonharias. E o problema é a falta da matéria-prima, o milho. Com a seca, as espigas sumiram das feiras e dos supermercados. Sabe aquela pamonha quentinha? Pois é, está mais salgada. Quem gosta da iguaria goiana está tendo que pagar mais caro no produto. É que o milho subiu de preço. O valor da mão, que são 60 espigas, já subiu quase 100% nos últimos dias. O principal motivo é o tempo seco, que diminui a produção e a qualidade do grão. E enquanto muitos produtores desistem de plantar, a procura faz é aumentar. Nesta pamonharia, está duro de encontrar matéria-prima. Nesses últimos dias, a gente está passando por dificuldade de encontrar o produto e quando encontra, com preços lá em cima. A gente pagava há 3, 4 meses atrás, de 25 a 30 reais na mão de milho. E foi subindo, subindo, hoje já está na faixa de 40 a 45. A massa de milho, que custava 10, foi para 13 reais. A espiga, que era 70 centavos, subiu para 1 real. Aí não teve jeito. A pamonha, que era 5,50, foi para 6 reais. A de sal, como a gente fala aqui em Goiás, acabou ficando realmente bem mais salgadinha. Mas a gente que gosta não tem jeito, né? Não abre mão. A gente vê hoje até algumas pamonharas com a porta fechada, porque não está compensando. A gente está trabalhando para manter as despesas. A forte seca, aliada à dificuldade que o produtor tem em investir em irrigação, torna tudo ainda mais complicado. O vendedor de milho tem que buscar mercadoria longe. E muitas vezes a qualidade nem é tão boa. Está aumentando e não se sabe ao certo quando que vai voltar ao preço normal. Porque ainda tem a dificuldade aqui no estado, que a gente está com pouca chuva, está tendo restrição dos pivôs, que não está conseguindo plantar. Mas mesmo com os derivados de milho estando com o preço maior, quem gosta paga um pouco mais caro só para não ficar sem. Para comer, aí a gente faz um esforço mesmo, né? E tudo que é derivado de milho é muito bom, né? É gostoso. Eu gosto muito. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo, a Cidade. Hoje nós vamos falar do FAEG Jovem. É um programa do sistema FAEG Senar que incentiva a formação de lideranças jovens. Jovens que estão no empreendedorismo e também para sucessão familiar. Então nós vamos entender mais com o Leonardo Furkin, gerente de formação profissional rural. Obrigada por ter vindo. Primeiro, conta para a gente, Leonardo, como é que funciona o FAEG Jovem? O que é? O FAEG Jovem é um programa do sistema FAEG Senar para promoção e incentivo dos jovens para que eles permaneçam na atividade rural cada vez mais com o espírito empreendedor, cada vez mais com o espírito de liderança e promovendo a sucessão. Não só a sucessão familiar, mas também a sucessão sindical, sucessão rural, para que esses jovens se tornem gerentes das propriedades, se tornem os futuros proprietários rurais. E é isso que o sistema FAEG quer, tornar o meio rural cada vez mais tecnológico e esses jovens estão totalmente atrelados a isso. Ligados à tecnologia, né? Quantos grupos tem no Estado? Como é que o pessoal faz para participar? Goiás é o primeiro colocado no que tange a federações jovens no país. Nós temos aqui cerca de 52 grupos ativos do Estado todo. Isso corresponde a 63% de todos os grupos do país inteiro. Então, Goiás está muito à frente dos demais estados. E para participar, em todo município do Estado de Goiás ativo, em que tem sindicato rural ativo, tem também um grupo de FAEG Jovem. Então, se você quer participar, basta procurar o sindicato rural do seu município, lá tem o coordenador do FAEG Jovem, ao qual você pode participar das ações. Que bacana! Agora parece que tem um concurso também. Como é que é isso? Exatamente. O programa agora passa a funcionar também como um concurso em que os grupos participam de ações de capacitação, realização de eventos, eventos presenciais e até capacitações EADs. E também tem uma etapa em que eles submetem um projeto de fortalecimento do agro. Como que esses jovens querem mudar a realidade do agro no seu município? Há uma etapa regional, estadual e uma premiação para o melhor grupo. Olha que bacana! É super importante incluir os jovens nisso, né? Para que fortaleça cada vez mais o meio rural. E é bom que eles estão muito ligados à tecnologia e vêm com toda a força para fortalecer cada vez mais o nosso agro. Leonardo, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigado. O mercado está aquecido para os produtores de batata doce. Só no ano passado o produto movimentou cerca de 22 milhões de reais aqui em Goiás. Eu te mostro já já. Não sai daí! Já estamos de volta com o AgroRecord. É aqui que você fica sabendo de tudo o que acontece no campo. O cultivo de batata doce tem se mostrado uma boa opção para produtores rurais. Só no ano passado o produto movimentou cerca de 22 milhões de reais aqui em Goiás. E a tendência é que o mercado continue aquecido. Um produtor de Leopoldo de Bulhões apostou nessa cultura e está bem otimista. A batata doce vem ganhando cada vez mais espaço na mesa do consumidor. Segundo as informações das centrais de abastecimento de Goiás, a CEASA, as vendas do tubérculo cresceram 40% nos últimos quatro anos. Para você ter uma ideia do crescimento do consumo de batata, esse produtor aqui tem várias propriedades. Ele já colheu até agora mais de 30 mil caixas de batata doce. Só que aqui na roça a gente vê muita batata espalhada pelo chão. E eu fui perguntar para ele por que isso. O mercado cresceu, mas é um mercado bastante exigente, né Sérgio? Conta para a gente aqui, nessa rama, o que o mercado aceita? O que o mercado quer? O mercado, que é uma batata padrão, reta, média. Aqui, praticamente, nesse caixo aqui seria tudo descartado. Agora eu vou falar para você o que estão pensando lá em casa. Por que se essa batata tem a mesma coisa que essa batata? Não, é por causa do formato mesmo. É só formato. Não é nada mais que formato. A dona de casa quer aquela batata lisinha, retinha, para ficar mais fácil do preparo dela em casa. Mais fácil de descascar do manuseio, é. E o que acontece com toda essa produção que fica aqui na roça? Ela é descartada, fica aí no chão. Vai virar matéria orgânica aí. Não perde porque vira adubo de novo. Virar adubo de novo. O que você acha que se deve a esse crescimento no consumo da batata doce? Eu acho que tudo começou com o movimento fitness, recomendações, depois passou para o pessoal que sofre diabetes, aí depois passou para o pessoal de idos, recomendações médicas, mas tudo começou com o fitness, né? Pessoal de academia. Você acha que é um nicho de mercado apenas ou você acha que ele vai ser permanente? Eu acho que vai ser permanente para os benefícios que a batata doce traz. Tem a ver com a mudança dos hábitos alimentares da população. Isso, da população. A gente está vendo aqui, nesse pedaço aqui, ele está terminando de colher. Mas se a gente olhar um pouquinho ali, mais longe, já tem mais batata doce para colher para quando, Sérgio? Aquela batata doce ali, ela vai sair do segundo quinzeno de agosto para frente. Porque a colheita da batata doce é lenta, né? É escalonada, é lenta. A gente demora, vai, calcula que essa área ali, que é de 30 hectares, nós vamos demorar em torno de 90 dias para colher tudo. Vai bastante tempo? Vai bastante tempo. E falando em colher e tem bastante tempo colhendo, essa turma aqui está com você colhendo, entre as outras propriedades e essa aqui, há quantos dias já? Essa turma aqui já está inteirando os 40 dias que eles estão colhendo. Só batata doce? Só batata doce. Como é que fica no caso da mão de obra? É fácil de encontrar ou não? Olha, mão de obra, assim, a mão de obra, igual eles, estão acostumados a mexer com batata doce, não é fácil. Não está muito fácil de encontrar. Mas como essa turma, faz muito tempo que eu mexo com batata doce, essa turma se criou aqui, e eles acostumaram que eles ganham aqui por produção, né? Então, a rentabilidade deles é melhor que se fosse por diária, alguma coisa. Então, eles estão sempre junto com a gente. A expectativa do produtor para a produção total de batata é boa. Vai ser umas 150 mil caixas até o final, até o final do ano. É bastante, hein? É bastante batata. Sérgio Sanches explica que o que pesa mais no custo de produção da batata doce é a mão de obra. O custo de produção de batata doce gira em torno de 7 a 8 mil reais por hectare. Porque o custo mais pesado que nós temos de batata doce é mão de obra. É o mais pesado, principalmente a colheita. A colheita é muito cara. O produto que só em 2018 movimentou quase 22 milhões de reais em Goiânia é exigente com o preparo do solo antes do plantio. A gente tem que ter uma terra corrigida, bem adubada. A gente tem que colocar muito cloreto, muito potássio. Ela é muito exigente. Quanto mais você colocar, mais ela vai produzir. Para o produtor, houve aumento do consumo do produto e também melhora no preço. O preço da batata, quando eu comecei a colher essas que eu estou colhendo agora, estava 10 reais a caixa na roça. Agora está em torno de 14, 15 reais. Melhorou bem, hein? Então, muito bastante. Mas, assim, nesse preço é bom. Pela produtividade que eu estou tendo, é bom, é razoável. Apaixonado pelo cultivo do tubérculo, Sérgio tem planos de continuar produzindo. Independente de preço, eu me preocupo com produtividade. Então, eu vou plantar batata doce, planto o ano inteiro e vou plantar sempre. Independente, porque tem vezes que eu perco na lavoura, ou por produtividade, ou por preço, ou por alguma coisa que acontece, mas você tem que tirar a média. Então, o que a gente faz é plantar o ano inteiro para a gente ter uma média. Uma média boa, né? E a média, dos últimos anos, a média que você fez? Aqui a gente consegue produzir em torno de 1.100, 1.200 caixas por hectare de média. Tem lavoura que produz mais, tem lavoura que produz menos, mas a média é essa aí. É satisfatório? É satisfatório, né? Se vender nesse preço de hoje, é satisfatório. Bacana disso aí, a geração de emprego também, né? A safra 2019-2020 começou com forte aumento das contratações de crédito rural em relação a julho do ano passado. O total financiado em julho deste ano foi de R$ 16,5 bilhões, com aumento de 23% em relação ao mesmo período do ano passado. Do total financiado, R$ 11 bilhões foram para custeio e R$ 2,7 bilhões para investimentos. A contratação de pequenos e médios produtores somou R$ 4,4 bilhões para custeio e R$ 906 milhões para investimentos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Hora da gente ir agora para ver as oportunidades de curso que a gente tem, porque quem está mais apto ao mercado de trabalho tem mais chances, né? Tem curso do Senar lá em Anápolis, produção artesanal de doces, que é um negócio e tanto, hein? É do dia 20 até o dia 23, as inscrições estão abertas e tem mais informações para você lá no Sindicato Rural de Anápolis. Mas se você não quer fazer doces, tem curso de Operação e Manutenção de Tratores Agrícolas lá no Senar de Montevidil, do dia 21 até o dia 23. As inscrições estão abertas e você pode procurar o Sindicato Rural de Montevidil e tem outros cursos também lá no site sistemafaeg.com.br. A Alexsânia também tem curso do Senar, uso do drone para mapeamento e monitoramento de áreas agrícolas. Está super em alta para você fazer agora, um monte de gente precisando de profissionais que tenham esse curso. 22 e 23 de agosto agora. As inscrições estão abertas e tem mais informações lá no Sindicato dos Produtores Rurais de Alexsânia. Os Produtores Rurais de Rio Verde, junto com a Guarda Civil Municipal da cidade, fizeram um curso para pilotar drones no campo e na cidade. Vamos ver. A turma formada por Produtores Rurais e por GCM começou na última terça-feira um curso intensivo. O objetivo aqui é aprender a pilotar drones e está cada vez mais alinhado às novas tecnologias. Então, o pessoal hoje que quer trabalhar com tecnologia, agricultura de precisão, segurança, hoje eu como instrutor de pilotagem de drone, falo que o drone tem usos ilimitados. A cada dia surge uma nova aplicação com essa ferramenta, então a gente vem para capacitar o pessoal para garantir a segurança do uso dessa ferramenta tecnológica que vem para somar e ajudar a nossa comunidade. O uso de tecnologia no campo já é uma realidade antiga, mas agora ela também está se estendendo para as demais áreas. Uma delas é a segurança pública. Por isso, alguns guardas civis municipais estão passando por um treinamento que deve contar com uma ajudinha que vem de lá, ó, do céu. Para ajudar no trabalho, esses dois drones foram adquiridos pela Prefeitura de Rio Verde. O investimento deve ter um impacto expressivo nos números de ocorrências. A tecnologia que chegou no campo também chegou na atividade policial. Fazendo isso, aumenta-se a eficiência do serviço policial e também a efetividade com menores custos. Além disso, reduzimos os riscos da operação e a integridade física do próprio policial. E quem ganha com isso, além da administração pública que economiza, é o próprio cidadão. Mas para pilotar esses equipamentos, é preciso estar de acordo com a legislação. É isso que explica o instrutor do curso. Para você fazer um voo legal hoje com aeronaves não tripuladas, os drones, né, populares de drones, precisa atender os três órgãos públicos, né, para fazer um voo legal. ANAC, DCEA e Anatel. Nas propriedades rurais, o drone realiza o mapeamento da área. Por isso, quem também tem investido em conhecimento são os produtores. A gente veio buscar conhecimento na nossa área porque a gente está vendo um avanço muito grande do uso de drone nas propriedades rurais, como monitoramento, mapeamento. Então, assim, a gente veio primeiramente buscar um conhecimento para poder adquirir na nossa propriedade. Cada dia mais a tecnologia está abrangente e está entrando no meio rural. Na verdade, se for parar para parametrizar, é ao contrário. Ela está saindo do meio rural e vindo para a cidade. Porque a maior parte da tecnologia está dentro do maquinário que a gente usa lá. Muita gente acha que o produtor é o jeca, ao contrário. Antes falava, ah, você não quer estudar? Vai para a fazenda. Hoje não. Você quer ir para a fazenda trabalhar? Estuda, porque lá é muito tecnificado. Tudo gira em torno de tecnologia. Por quê? Hoje, no campo, na cidade, em qualquer lugar, na sociedade em geral, tempo é dinheiro. E tecnologia poupou justamente isso, tempo. Poupando do tempo, a gente pode dedicar mais a outras atividades, pode dedicar mais a nossa atividade de fim e pode empenhar mais energia para sair a tarefa mais bem executada e com um retorno mais rápido e mais positivo. É, a tecnologia está cada vez mais ligada ao campo, né? E hoje, o domingo, está especial demais na Record TV Goiás. Fique de olho na nossa programação. E aí, o domingo, o domingo, o domingo, aô, compadre, aô, comadre. É domingo, minha gente. Dia de aproveitar o melhor que a Record TV preparou para quem? Para você, compadre, comadre. Bora ficar ligado aqui na nossa tela, porque logo após, o Agro Record, com a nossa grande comadre, Juliana Pertini, as notícias do campo. Olha o que te espera daqui a pouco, a partir das 11 horas, Geraldo Luiz, sim, nosso contador de histórias, está ao vivo na tela da Record TV para te emocionar e divertir com o domingo show. A cada domingo, você acompanha histórias emocionantes de personagens da vida real. Mas, espera aí. Neste domingo, 11 da manhã, Geraldo Luiz acorda, Rodrigo Faro. Bom dia, bom dia. Quem deixou sem desistir aqui, deixa essa hora da manhã. Domingo Show, ao vivo. Oi, compadre. Está almoçando? Bora com a gente. Após o domingo show, Rodrigo Faro chega com a Hora do Faro. Cheio de quadros e convidados especiais que prometem divertir, emocionar o público. Você vai conhecer as histórias da Gaga de Ilhéu, sim, que sonha em ser atriz, galera. E do jovem Nicolas, o soldadinho do Maranhão, que se esforça vendendo salgados de bicicleta para dar à mãe uma casa decente. É diversão, é emoção, alegria garantida para toda a família, juntas em Chaloral. Todos os teus sonhos podem virar realidade? Sim! Hora do Faro. Ó, não sai daí não. Cola na cadeira, cola no sofá, na sala, chama a família. Aí reúne todo mundo, porque após a Hora do Faro tem a sua revista eletrônica preferida. Qual? Domingo Espetacular, com os fatos que marcaram a semana e os quadros que trazem o melhor conteúdo para quem? Para você, é claro. Conheça o jovem campeão mundial que vende biscoito na praia para conseguir competir. É no domingo, Espetacular, logo após a Hora do Faro. Até lá. Isso! Para de bobiça. Alegria. Quando eu quero mais, eu vou para a Record TV Goiás. Então fique com a gente, fique de olho na programação da Record TV Goiás, galera. E depois do intervalo, você vai ver que a criação de galo índio gigante pode ser um negócio extremamente lucrativo. Os ovos são vendidos a R$ 50,00 cada. Não sai daí que eu já te mostro. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. A gente trabalha a semana inteira para te mostrar tudo o que acontece no campo. E olha só, gente, essa semana nós encontramos um negócio muito especial. Um criador de galo índio gigante. Que ele disse para a gente o seguinte, olha, pode ser muito lucrativo. Estou bastante animado. A gente foi lá para ver isso. Os ovos são vendidos por R$ 50,00 cada. E um galo adulto premiado pode chegar a custar, sabe quanto? Mais de R$ 100,00. O Douglas Branquinho vai mostrar para a gente. Alto, forte, imponente. Ele é considerado o Nelore da avicultura. E a comparação é certa, dada as vantagens deste animal para criação e venda. O galo índio gigante surgiu da mistura de raças combatentes. Aquelas usadas ilegalmente nas rinhas de brigas com galinhas caipiras. Aqui em Umas, o Leonardo cria os galos há cerca de três anos. Quando eu era novo, eu morava com minha avó e eu criava a galinha caipira. Aí o índio gigante me despertou aquela curiosidade pela beleza e também pelo rendimento que dá financeiramente. E apesar de descender de galos de rinha, aqueles galos de briga, olha aqui, o galo índio gigante é bem dócil. E isso facilita o manejo. Inclusive, o manejo não é um manejo tão complicado. Mas claro, exige-se certos cuidados. Né, William? Quais cuidados a gente tem que ter no manejo do índio gigante? É, o manejo é assim, a prioridade é a higienização das baia e a nutrição da ave. O que é que um frango desse aqui no caso, ele, a média dele, dele se alimentar, a média de 150 gramas dia. Não pode passar disso. E a ração é totalmente diferente das galinhas. Tem que se ter também um cuidado na questão da sanidade. Tem também, que isso é a prioridade das aves todinha. É a sanidade e o troca de água, lavar os bebedores todo dia, comida. Se sobrar comida, tem que tirar, trocar, para não ficar algum tipo de resíduo, alguma coisa. Eu vou te falar, viu? Ó, o bichão é pesado. Rapaz! E quando se fala em lucratividade, é aí que a comparação com o Nelore faz ainda mais sentido. Em leilões específicos, um bicho desse pode sair por um preço que faz sorrir qualquer criador. Tinha um galo aqui, que ele chamava Scorpion. E eu consegui vender ele por 50 mil. 50 mil reais o galo? 50 mil. E eu já tenho já uns amigos lá de Guareí, da cidade interior de São Paulo, que foi vendido um por 154 mil. Para que o galo índio gigante seja registrado e entre nesse mercado, ele tem que apresentar algumas características. Também é muito parecido com o que se faz na pecuária de elite. As características, por exemplo, a gente tem um belo exemplar aqui. Olha só. Olha só. Só a pata aqui, ó, dá mais que um palmo. Realmente um animal diferenciado. E existem essas características específicas, né, William? Aqui, por exemplo, o que a gente pode destacar? Pai, igual aqui, a crista dele, crista bola, bico curto, né? Barbela de boi. Aqui, a crista bola é como se fosse esse galo aqui em cima, né, entre o nariz e os olhos. Aqui o bico bem curtinho. A crista, por isso que você fala que é o Nelore, né? Até a barbela aqui, quer dizer, também bem avantajada descendo aí. O que mais que a gente tem de característica? Asa encaixada, isso, canela grossa e ele, como ele desenvolve bem, joga muita genética. A precocidade é um grande atrativo. Dá para se abater na metade do tempo de um frango caipira comum. Três meses e o índio gigante já está pronto para ir para a panela. E o melhor, é uma carne com pouquíssima gordura e bem macia. Aqui nessas baias, tem um modelo de cobertura natural. A gente tem um galo aqui e seis galinhas. Mas aqui na cobertura, para cada galo, pode até oito galinhas. O capim é esse tífton, que é o próprio para eles se alimentarem. É um animal muito precoce. Em três meses, já está totalmente pronto. E aí, nessa organização aqui, você tem tido sucesso nessa criação? Está satisfeito, Leonardo? Muito, muito satisfeito. E o retorno é muito grande. E eu estou satisfeito, muito satisfeito. E é lucratividade em todas as etapas. Para você ter uma ideia, um ovinho desse aqui, vou pegar esse aqui mais verdinho, não sai por menos de R$ 50,00. Se a gente for contar a dúzia, vai aí R$ 600,00 numa dúzia de ovos. O pintinho também fica entre R$ 150,00 até R$ 200,00. E não tem para quem quer, não é mesmo, Leonardo? O pintinho, então, são muito vendidos. Todo o tanto que produz, está praticamente tudo vendido. E hoje eu estou produzindo mais sobre encomenda, porque você não dá conta. Por isso, o galo índio gigante tem caído no gosto de muitos criadores. E a tendência é só crescer. É, vale a pena investir, hein? O valor bruto da produção agropecuária deve atingir mais de R$ 603 bilhões neste ano. O valor é o segundo maior alcançado pela agropecuária em 30 anos. O primeiro foi em 2017, com quase R$ 608 bilhões. As principais lavouras representam R$ 399 bilhões e a pecuária R$ 204 bilhões. A pecuária apresenta a variação positiva de 4,5% e as lavouras tendência de redução. Os melhores resultados são observados nas culturas do algodão, amendoim, banana, batata inglesa, feijão, cacau, laranja, mamona, milho, tomate e também trigo. O desempenho do milho, segundo a safra, conforme apresentado pela Conab e pelo IBGE nos relatórios deste mês, foram decisivos para os resultados deste ano. A produtividade cresceu 25,8% em relação a 2018. Agora deixa eu falar pra você de uma campanha que tá dando o que falar, é a campanha do Cicobi Cap+. Olha, gente, nessa campanha tem 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro. Pra participar, basta adquirir um dos produtos da promoção em uma das cooperativas participantes. Quer saber mais dessa campanha? Bora ver um vídeo aqui comigo do Cicobi Cap+. Você sabia que o Cicobi vai sortear 16 carros Etios Sedan e 3 caminhonetes Hilux zero quilômetro para os seus associados? Para concorrer aos prêmios, basta adquirir um dos produtos da campanha Cicobi Cap+, em uma de nossas cooperativas participantes. Mais informações e o regulamento completo da promoção estão disponíveis no site www.cicobicapmais.com.br Promoção autorizada pela CPL, número 04-0007-00-2018 Ah, você não vai ficar de fora dessa, né? Até eu tô participando, tô de olho nessas caminhonetes, viu? Participe, Cicobi Cap+. Muitas verduras e legumes, hortaliças da Seasa não são vendidos. São descartados porque não tem o perfil comercial exigido na hora da venda. Esses alimentos são selecionados e doados a um banco dentro da Seasa. Esse banco existe há muitos anos, mas agora quem vai administrá-lo é a OVG, a Organização das Voluntárias de Goiás. Todo mundo vê a Seasa como a Central de Abastecimento do Estado, imaginando só o lado comercial, a venda dos alimentos mesmo. Mal sabem que daqui saem verduras e frutas que alimentam também aqueles que não têm dinheiro pra comprar. Meira, o que você acha do nosso trabalho aqui social? Um trabalho que vem abençoando várias e várias famílias, né? Por exemplo, a minha vida, né? Quando eu conheci a obra, eu conheci vocês, eu tava em situação de rua. E cada dia que passa é isso, né? A gente vai ajudando ao próximo, através desse trabalho, várias e várias famílias têm se sustentado, né? Estamos falando da Seasa dos Pequenos, aquela que poucos conhecem. Aquela da sobra, mas da sobra boa, não é coisa estragada. É comida que não vai pro lixo e que serve bem centenas de famílias. Além da solidariedade de cada um, não dá pra esquecer do banco de alimentos, que sustenta muita gente. O esforço é pra que o alimento que não for vendido não vá para o lixo. E tem dado certo. Os números de 2019 são muito bons. Então, cerca de 112 toneladas de alimentos saem da Seasa e abastecem mais de 500 famílias cadastradas que dependem desses alimentos todos os meses. O Josué, é da gerência técnica aqui da Seasa, vem pra cá, Josué. Ele fez esse levantamento pra gente e, assim, é com muito orgulho que vocês contam isso, né? O trabalho do banco tem dado muito certo. Sim. Acima de tudo, a questão do desperdício, a redução do desperdício dos alimentos, né? Trabalhamos com produtos altamente perecíveis, né? Então, com a implementação do banco de alimentos, ele minimizou esse quesito, né? Em relação à questão do desperdício, né? Então, tem famílias e entidades cadastradas visando atender realmente, pra receberem essas doações dos produtos que são, vamos dizer assim, que não são comercializados. E o banco funciona aqui no espaço provisório. Existe, até vamos andar ali, Magrão, vamos ali, Josué, pra mostrar. Existe já um prédio novo do banco de alimentos que foi construído com verba federal, mas que ainda não está funcionando. São prédios novinhos que acabaram de ser construídos. Isso mesmo. Então, essas novas instalações vão proporcionar uma melhor qualidade do produto, na questão da seleção, a questão do acondicionamento em câmaras frias, enfim, e processamento de produtos, enfim, melhorar a qualidade da melhor maneira possível para aqueles que receberão essas doações. A OVG vai assumir a direção do Banco de Alimentos da SEASA em breve. Já tem uma equipe aqui de olho no que precisa melhorar. Ela vai assumir a gestão do Banco de Alimentos e, claro, com a expertise dela, ela vai realmente apresentar aí toda a sua performance nessa área de assistência social, em atender os setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Quem tem aí ajuda, alguma instituição, quer fazer o cadastro, como é que a pessoa pode fazer para receber esses alimentos? Olha, apresentar a documentação, no caso de uma instituição, apresentar a documentação do órgão, ou as famílias carentes, apresentando apenas sua carteira de identidade, comprovante de endereço, e elas estarão aptas para receber essas doações. A ideia é aumentar as doações e organizar mais o trabalho. Quem recebe, agradece. As cestas são entregues, por exemplo, a essas famílias que você vê no Jardim Novo Mundo. Eles esperam toda semana por esse momento. Que bacana, né, gente? E depois do intervalo, você vai ver que o Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a prorrogar o pagamento das parcelas de financiamentos para produtores de arroz. E tem também a cavalgada que aconteceu em Campo Limpo de Goiás. Não sai daí, a gente já volta. Já voltamos com o AgroRecord. Agora é muito bom ter a sua companhia acompanhando com a gente tudo o que acontece no campo. E o Conselho Monetário Nacional autorizou as instituições financeiras a prorrogar o pagamento das parcelas de financiamentos para produtores de arroz. A medida vale para as parcelas de julho e agosto de 2019, contratadas para a safra 2018-2019. Com isso, os produtores terão mais prazo para vender, em melhores condições, o arroz colhido neste período. O pagamento poderá ser dividido em até três parcelas mensais e consecutivas, com o vencimento da primeira em outubro de 2019, segundo o Ministério da Economia. De acordo com o Ministério da Economia, os custos variáveis de produção e o preço médio no Rio Grande do Sul, principal produtor de arroz do país, aumentou 25% entre as safras de 2012-13 a 2016-17 e as safras de 2017-18 a 2018-19, diminuindo a margem de lucro e comprometendo a capacidade dos produtores de pagar os financiamentos. Lembrando que o excesso de chuvas no sul do país compromete parte da safra. A gente falou do arroz agora, vamos falar de feijão? A nossa produção recebeu dois vídeos que mostram a safra de feijão no Nordeste. Vamos ver. Feijão é uma das maiores safras do Nordeste, olha a qualidade do feijão aí. Vai, gosto. Mais de 20 anos que não vai dar uma safra, que nem vai dar no Nordeste esse ano. Vai ser 80 conto feijão aqui, dando sorte para o produtor. Olha só, como a gente recebeu esse vídeo aqui falando da super safra do Nordeste, né? Muito produto, produto de qualidade, a gente resolveu pedir uma nota para um especialista. E segundo o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, os reflexos da safra do Nordeste não são alarmantes e o preço do feijão deve se manter estabilizado nos próximos meses. Gente, eu fico muito feliz com as participações de vocês e hoje eu quero deixar abraço aqui para você que nos assiste em todo o estado. O Leandro Chaveiro lá do Faina, o Reginaldo da Fazenda São Germano e Hidrolândia, o Ed Johnson Martins também, que sempre assiste a gente e deixa recado para a gente no nosso WhatsApp aqui do AgroRecord. Você também pode mandar abraço, mandar recado, mandar suas fotos que você tira aí na sua casa, às vezes na Fazenda e enviar para a gente, para o nosso WhatsApp, é o 98222-0018. Você também pode assistir as nossas reportagens no nosso canal no YouTube, inclusive os programas que você não conseguiu assistir. Record TV Goiás está lá no YouTube, youtube.com.br. E você também pode acompanhar a gente pelo Instagram, arroba Record TV Goiás. Obrigada, viu gente? A programação da Festa do Peão de Campo Limpo de Goiás começou com uma cavalgada. O evento é tradicional e atraiu dezenas de cavaleiros. Quem foi lá para conferir de perto foi o Douglas Branquinho. Cavalgada é tradição do povo goiano. Passa de geração em geração. Dá para ver o correr do tempo. Os mais velhos ensinam para os mais novos, que mantém firme o costume. Nas cidades do interior, é um grande acontecimento. O pessoal vem a caráter. E não há quem não escolha os melhores cavalos para o passeio. E eu também vim traiado aqui, ó. Cavaleiro a rigor. Aqui em Campo Limpo de Goiás, cidade vizinha a Anápolis e a 78 quilômetros de Goiânia, A cavalgada faz parte da abertura da Festa de Peão da cidade, que já está na 21ª edição. É um evento muito tradicional que a gente está aqui também acompanhando e fazendo parte. E cavaleiro mesmo, ó. É o branquinho no cavalo branco. Chama Camaro esse cavalo aqui, ó. E é bonitão, bicho, viu? Ô, Camaro, bora! O veterano Leão do Vale foi peão de rodeio por muitos anos. Começou lá em 68. Hoje ele mora em Anápolis, mas não perde um evento rural nas cidades próximas. Eu, para mim, perdi só se eu não souber. Porque se eu souber, estou em todas. Se Deus quiser, próximo ano nós estamos aqui de novo. As mulheres também participam e mandam super bem. Como é que você veio parar aqui nessa festa? Não, através de amigo. E aí, o que você está achando? Maravilhoso. E a mulherada está dominando aqui na cavalgada também, né? Sempre, sempre. É bom demais, né? Melhor esporte. Tem quanto tempo que você participa? Aqui no Campo Limpo? Já deve ter uns seis anos que a gente vem. Não falta, não? Não, não pode, né? Gabriel tem só nove anos, mas já é cavaleiro. E esse cavalo aqui é seu? É. E por que você veio participar hoje da cavalgada? É porque meu pai achou muito bom. Aí veio a família toda? Quem veio? Só um pouco. Quem veio? Meu pai, minha madrasta, a filha da minha madrasta e meu primo. Você domina esse bichão aí mesmo? Sim. Deixa eu ver então. Manda braço. A cavalgada movimenta toda a região. Vem gente de cidades mais distantes para participar. Esses cavaleiros aqui vieram de Senador Canedo. Sempre quando tem as cavalgadas, a gente está presente, né? Divulgando o rancho, os animais. E para a gente é uma satisfação imensa participar de uma cavalgada dessa, né? Como dizem, é uma terapia, né? Os porta-bandeiras vão na frente. Levam as bandeiras do Brasil, de Goiás e do Sindicato Rural da Cidade. É a primeira vez que o Matheus exerce a função. Atrás do trio elétrico vai a comissão e a gente está em primeiro lugar antes dos cavaleiros. É uma honra participar levando a bandeira? É uma honra e toda a equipe está de parabéns, né? Então, vambora! Hora de sair em cavalgada. Tudo bem organizado, para não ter nenhum acidente no percurso. O pessoal vem ali, ó, da estrada de terra. E vão aqui, onde encontram a GO 330, que liga Campo Limpo de Goiás, a Anápolis. Muita gente vai dando apoio, o pessoal da Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar. Tudo para que não haja nenhum acidente que estrague a festa, principalmente aqui na rodovia. Os carros usam só um lado da pista e o pessoal dos cavaleiros um lado de cá. Muita gente também fica por aqui, ó, na rodovia esperando a cavalgada chegar. Para só aqui se juntar a eles e depois todo mundo terminar a festa junto, lá na cidade. Tem gente que não vai montado no lombo do bicho. É cada carroça mais ajeitada que a outra. Aí dá para carregar a família toda. Como é que começou? Como é que você aprendeu essa tradição? Essa tradição veio de pai para filho, toda a vida foi um agricultor da roça. E aí, amor de família. Faz questão de manter? Faz questão. O percurso tem 4 quilômetros. Eles seguem pela rodovia devagar. É mesmo uma festa. E a chegada é no Parque do Peão da Cidade, onde a tradicional festa continua. E assim é todo ano, mantendo firme a tradição do povo simples do interior. O resultado foi excelente, foi um estilo muito bonito, organizadíssimo, com pessoas muito educadas. Ocorreu tudo bem. Eita, festa boa! Se a gente ir embora, preparar mais um AgroRecord para você, eu te encontro no próximo final de semana. Beijo, tchau! Eita, festa boa! Eita, festa boa! Eita, festa boa! Eita, festa boa! Legenda Adriana Zanotto